Hoje eu vou mostrar como que eu pintei esse desenho usando gouache. Esse aqui é o primeiro desenho que eu fiz no meu sketchbook. E aqui, com algumas correções de proporção, o sketch final. Eu começo preparando o papel com uma base bem diluída de tinta. Quando essa base secar, eu começo a pintura, que ainda vai ter mais duas camadas. Guache é uma tinta opaca, então eu posso começar pelos tons mais escuros do desenho. Assim eu consigo delimitar bem o que é sombra e o que não é. Se depois eu quiser clarear alguma parte que acabou ficando muito escura, eu posso fazer isso sem problema. A vantagem de começar pelas partes mais escuras do retrato é já definir os principais traços dos olhos, nariz e boca. Que geralmente tem sombras bem marcadas e são as partes mais importantes do rosto. Para essas duas camadas de tinta, eu prefiro usar o gouache mais espesso. Se a tinta estiver muito diluída, talvez duas camadas não sejam suficientes e você vai ter que aplicar mais camadas. Não que isso seja um problema, são jeitos diferentes de pintar e o resultado também vai ser um pouco diferente. Nessa primeira camada de tinta, eu já tento estabelecer bem todos os tons, o mais próximo possível da minha referência. Tendo a pintura toda preenchida, eu posso comparar os tons entre si e fazer ajustes se precisar. Tendo a pintura toda a pintura, eu sei que o dinheiro que eu não tinha que fazer em Jerry Soutinho. Tendo a pintura toda a pintura toda a pintura, eu posso dar um pouco mais espécie de liste para que enquanto. Tendo a pintura toda a pintura toda a pintura da pintura. Tendo a pintura toda a pintura da pintura. Essa é a minha parte favorita, preencher o fundo usando um pincel bem carregado de tinta. E a minha parte favorita, preencher o fundo usando um pincel. Eu passo a maior parte do tempo na parte mais importante da pintura, que é o rosto. E a minha parte favorita, preencher o fundo usando um pincel. Acho que nesse retrato a coisa que eu mais gostei foi essa boca. Achei que ficou muito legal. Eu tenho feito esses retratos com guache desde março. Esse aqui foi o melhor que eu fiz até agora. Como a foto de referência que eu usei era muito boa, eu não mudei nada nela. Eu só reproduzi o que eu estava vendo. São as mesmas cores, o mesmo enquadramento. Eu só me preocupei mesmo com a técnica em si, com a pintura. Referências assim facilitam bastante o trabalho, por isso que usar ou fotos que foram tiradas por fotógrafos profissionais ou cenas de filme que tem uma direção de fotografia muito boa, ajuda bastante a praticar esses retratos. A foto de referência que eu usei foi tirada no Afropunk, em 2017, no Brooklyn, que é um festival de música e de cultura negra que é super massa. As fotos são incríveis. Tem uma foto mais bonita que a outra. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários. e fique bem à vontade para curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, se você achar que deve. E é isso. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.